A decisão da Taça de Prata de 1980 Londrina Esporte Clube Centro Esportivo Alagoano no estádio do Café que recebe um dos maiores públicos da sua história. Foi um apoio fantástico. Você sabe que a cidade do CSA, muitos torcedores, a gente concentrava aqui mesmo, no Mutante. O pessoal vinha para aqui para ir atrás de um ônibus de carro, buzinando e gritando o nome. E realmente a gente entrou para dentro do campo muito confiante. Eu mesmo achava que nós tínhamos condições de vencer esse jogo. Eu acho que fiquei muito ansioso porque foi a nossa primeira vez de decidir no campeonato brasileiro. Porque daqui mesmo ninguém nunca chegou e tomou como nós chegamos naquele momento. Foi uma decisão que verdadeiramente aqui a gente saiu da frente. Depois houve um empate. Mas ir lá, a diferença do jogo de lá, é que teve um fato que para mim foi muito decisivo. É que eles colocaram o tria-lete na porta do hotel a noite toda. E a gente realmente ficou sentindo bem. A noite inteira? A noite inteira. A noite inteira zoado o tria-lete na porta do hotel. Como está esperando a invasão do campo. Só o apito final de José Roberto Wright invadiu antes. Invadido o gramado do estádio do café, o juiz pede que o policiamento contenha todos os torcedores que já invadem. Correndo atrás dos jogadores para pegarem suas camisas, calções e meias também. O pessoal se manda para o vestiário. Acabou o jogo, né? E a maioria era tudo da paz, né? De casa. De casa. Beto, Zé Roberto, Pedro, Zé Roberto. Tinha também o Mudejo. Então, foi também misturou com o que veio de fora pegar as peres. E deu certo, né? Chegamos campeões, nós queríamos ser campeões. Mas, infelizmente, o resultado de casa não favorou a gente. A gente foi para lá, foi o que o Jorge falou. A maior bagunça, jogando foguete, foguete e tudo. Fazendo zoar, no teoreto, que eu ia até em cima do último andar. E ninguém conseguiu dormir. Uma invasão de massa sensacional. Você note que, na maior parte, é a molecadinha que entra. E o policial já partiu de Cacetete em Riste. Mas tem que notar que, afinal de contas, hoje é dia de festa. Vamos dar proteção ao senhor hábito de futebol, José Roberto Wright. Teve muito bem, não vamos discutir quanto a sua marcação da proteção a ele. O resto deixa o molecadinho se divertir. Quando o Londrina, a gente prestava grande o grupo no Azeves. A gente empatou o jogo, quando empatou o jogo, o Bandeirinha levantou a Bandeira. E o juiz olhou para ele, ele machucou. Aí eu vim ao encontro dele, no máximo, eu disse, máximo, eu dou um município de casa. Mas não, Cacetete, não, Cacetete. Aí quando ele veio, ele foi ocupado, ele caiu. Aí eu a vestiava. Aí mesmo, foi uma polêmica danada, que eu não ia poder trabalhar no Rio de Janeiro. De onde? Mas eles fazem o que trabalhar, porque eu não assumo, mas o roupeiro, a lá vai rolar. Eu não assinei a culpa. E quando eu chego lá, teve uma polêmica, porque eu não ia trabalhar. Também não dei nada a foto, não fui, pego no freio, porque eu trabalhei lá. Esse alento aqui foi um alento que trabalhava bastante. É um milho de todo mundo. Onde era a União. Gilmar do Rio, o Carioca. E o Nilson também lá. O Nilson era de Minas. Era um time realmente, né? O Zagueiro, o Zagueirãozinho. E a cabeça, né? O Paulinho Carioca, muito bom na cabeça. O Aloysio, não é? O Luizinho? O Luizinho, né? O Luizinho, né? O Luizinho, né? O Luizinho, né? Aqui é o Juveirãozinho, que é preparado físico. Eu venho agora do filho. Isso bem. Você não é treinador, né? O Leite Dora. O que é o mais completo, né? O Dr. mais forte. O Vênancio, Luiz Toro, o Luiz Toro. E o Vigode. E o Vigode do Castanho. É, bora. E a torcida aqui presente, né? Tem que ver aqui. CCC nunca abandona a sua banca. É da Cosa. João Divaldo. Alemão, alemão. Eu lembro das boas conquistas que tive, né? Naquela época foi muito boa. Esse é aquele time máximo, como sempre, né? E ainda cheguei a participar ainda, né? E é isso aí, cara. Boas recordações, a gente nunca esquece. Eu vou começar aqui. Eu mesmo fiquei muito contente em a gente poder ter chegado em um vice-campeonato. Eu lembro quando nós ganhamos, mesmo a gente sendo vice, quando nós chegamos aqui, né? O aeroporto estava cheio, os processadores carregando jogadores. Então, é uma torcida que já passou por isso e ele tem muito pela frente para que possa ser conquistado, né? Então, acho que isso é muito importante para um clube que tenha uma torcida que carrega o time. Música Música A CIDADE NO BRASIL